Que concurso que você deseja prestar? Que vaga que você deseja concorrer? Isso eu estou dizendo para uma pessoa que deseja seguir um caminho dentro de uma carreira pública. Por que eu falo isso? Não é sair prestando qualquer concurso que tem disponível por aí. Por que? Cada concurso pessoal, cada vaga tem um edital, tem uma exigência, tem algo ali característico que você precisa seguir para trilhar esse caminho. Então, a partir do momento que você começa, né? Ah, eu vou fazer um concurso ali, fazer um concurso aqui e vou saltando de concurso e concurso e eu não consigo passar em nenhum deles. A pergunta é, você está se preparando realmente para aquele concurso ou você está estudando aleatoriamente aí e tentando cada uma das possibilidades, tá? Se a gente for pensar em concurso para professor, por exemplo, professor universitário, cada universidade, ela tem um programa. E além de ter um programa, a maneira como esse concurso é conduzido é diferente. Tem locais que eu vou passar por uma prova escrita com diversas questões. Tem locais que eu vou passar por uma prova escrita que eu vou dissertar sobre um tema, tá? Tem locais que vai cobrar de mim uma defesa de memorial, tem locais que vai cobrar de mim uma prova didática, uma apresentação de um projeto de pesquisa. Então, quando a gente fala em concurso público, é muito importante que você tenha em mente que vaga que você almeja, que concurso que você gostaria de prestar e que você comece a se preparar, que você crie uma estratégia de preparo para aquela vaga, tá? Porque é muito diferente, pessoal. Comecem a olhar os editais, as exigências, né? Como que você vai ser cobrado é diferente. E é importante vocês também observarem que concorrer a uma vaga pública também envolve você abrir mão de algumas coisas, né? O que que eu falo que é abrir mão de algumas coisas? Você já parou pra pensar quais são as possibilidades de cargos públicos na sua cidade, na sua região? O que que tem a oferecer aí na sua região? Ah, aqui na minha região não tem muito a oferecer, tá? Você tá disposto, né, a prestar um concurso que você pode atuar em outras cidades ou em diferentes regiões do país? Você tá disposto a se deslocar, né, e enfrentar tudo isso? A Petrobras, por exemplo, tem vários concursos que é de abrangência nacional. Então, você vai lá, se inscreve, é aprovado, você pode ser convocado para diversas regiões do país. E aí a pergunta é, você está disposto, né, a passar por isso? Então, esse é um caminho, né? O concurso público, ele é um caminho. E o principal erro que eu vejo quando as pessoas falam de concurso público, é que elas começam a estudar os conteúdos da graduação, da faculdade, de forma aí aleatória, né? Ah, eu vou estudar o livro do Atkins, vou estudar tal coisa. Mas ela não estuda focada naquela prova que ela deseja se preparar. E aí a gente estuda de qualquer jeito, né, e quando você vai passar por uma avaliação, um exame, não necessariamente você foi preparado para aquele modelo de prova. Como eu disse pra vocês, tem provas, pessoal, que vai ser uma prova lá que é simplesmente de alternativa. Tem provas dissertativas e tem provas que você vai ter uma única questão que você vai dissertar, você vai escrever um texto sobre aquele tema. Então, precisa começar a se preparar. Tem provas que vocês vão se expor, que vocês vão fazer uma argüição de um memorial, que vocês vão fazer a argüição de um projeto de pesquisa, que você vai dar uma aula teste pra quem quer fazer concurso para professor. Então, eu preciso entender que tipo de exigência é essa vaga, né? O que se espera dessa vaga? Ah, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa, né, pra apresentar pra essa vaga. Esse projeto de pesquisa precisa estar alinhado à proposta dessa universidade, porque são as pessoas que trabalham ali que vão avaliar você, né? Então, a gente precisa também conectar com isso. Não adianta eu construir um projeto fantástico, mas ele não tá alinhado à proposta daquela universidade, tá? Tudo bem, pessoal? Faz sentido pra vocês? Se sim, digita dois aí pra mim no chat, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser interagir também, por favor, tá? Uma outra coisa, pessoal, que eu considero, assim, importante, né, é pra quem vai prestar concursos públicos, que é a questão de avaliação de títulos, né? Tem muitos concursos que vai considerar a sua titulação. Então, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você tem pós-graduação, dependendo do concurso, né, ele até contabiliza certificados, né, em cursos, enfim, né, Você tem várias coisas aí que podem ser consideradas, né, quando você concorre a um cargo público, né? Então, pra quem pensa em seguir esse tipo de carreira, é interessante, né, certificados aí, diplomas, ter uma pós-graduação, mestrado, isso vai contando pontos que pode te colocar à frente.